Bom dia pra sua casa, pra sua família. Começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos hoje aqui nesse lugar muito lindo. Na Praia do Francês. A gente já fez um vídeo aqui na praia, então se vocês não assistiram, clica no card. E daqui a gente tá indo pra Maceió. Nosso próximo destino é Maceió, então vocês vão viajar junto com a gente até lá. E relembrando um pouquinho, olha só, a praia tá à nossa direita aqui, já tem a Praia do Francês. Logo aqui pertinho, o mar já tá ali. Mar lindo, gente. Mar lindo, lindo, lindo. É lindo demais. Essa aqui é a rua principal, né? A rua do comércio. A rua turística, que é a parte onde a galera vai pra praia. Rua dos restaurantes, não é isso? Sim, aqui é a rua gastronômica, essa daqui. Vamos entrar nela? A gente andou tudo isso aqui. Ué, mas não pode virar ali, eu tô virando na rua. É, a gente não é ônibus e caminhão. Olha só. E pra lá é a praia, o estacionamento Praia do Francês. Se a família VNA estivesse passando aqui com o motorhome e caminhão, eles não iam poder passar aqui? Tecnicamente eles são caminhão, né? Tá? E fica essa pergunta, fica essa dúvida. Vocês viram o nosso vídeo lá com os queridos da família VNA, eles têm um caminhão motorhome. Assistem o carro de passando aqui. Olha que ruazinha linda, gente, coisa linda. A gente teve aqui no último vídeo, comemos ali até uma macaxeira. Uma comida tipicamente nordestina, tá vendo? O pessoal tá lavando aí as lojas. Provavelmente pra de noite. Já tem loja aberta. Olha. Tem loja aberta. Agora são umas quatro horas da tarde. Não é horário de almoço, né? Então os restaurantes estão fechados. Pra cá, pra dentro, tem um restaurante de comida peruana. Peruana, né? É. Muito interessante. A gente queria ter experimentado, mas não rolou dessa vez. A gente comeu nesse aqui, ó. Toca Comedoria. Aqui tem um chapéuzinho nordestino ali. Então tem as comidas típicas, muito gostosas. Como é que vai ser o negócio? Nós vamos seguir pra Maceió, pra ver o caminho do... do... Como é que fala? Caminho do... Eu ia falar o caminho do francês. Não, aqui que é a praia do francês. Aqui é a praia do francês. Lá é o caminho do Moisés. Sim, a gente tá aqui na praia do francês, na cidade de Marechal Deodoro. A gente vai pegar aí uns 30 quilômetros de estrada até Maceió. Olha que eu li em inglês, rapaz. É, francês. Francês Beach. Não tinha isso, não. Não tinha essa placa, não, gente? Não tinha. Eu não tinha visto essa placa ainda, não. Então, tô te falando, essa cidade aqui, essa praia, né? Tá mudando todo dia, né? Todo dia alguma coisa diferente. Alguma novidade. Ali na frente, lá embaixo, é o rosto dos nossos amigos lá de João Jordi. Bem ali. E a gente vai sair pras direitas aqui. Pra pegar a pista. A rodovia. Aqui é qual a rodovia, cê sabe? É, eu acho que é a L101. Essa daqui, do litoral. Como a gente tava falando, a nossa ideia é ir pra Maceió. Pra amanhã de manhã, a gente ir no caminho de Moisés de Maceió. O mais famoso é o de Maragogi, mas aqui também tem. Eu pensava que o Moisés mais famoso era o da Bíblia, né? Ah, não. Eu pensava que... O caminho de Moisés mais famoso é o de Maragogi. Eu pensava que o caminho de Moisés mais famoso era o do Mar Vermelho. Da Bíblia, né? Esse é mundialmente famoso. Ah, tá. É, aqui tem vários caminhos de Moisés. Eles chamam de caminho de Moisés justamente porque parece que o mar se abriu, né? Quando a marea baixa, se forma uma... Um caminho de areia pra dentro do mar. Então, o pessoal vai caminhando pra dentro do mar, assim, toda vida. A gente já foi no de Maragogi, inclusive, também tem vídeo no canal. A gente foi há três anos atrás. Não tem aquele teatro que o cara fala assim, Moisés bateu o cajado no chão, o mar abriu no merda! É do irmão Norteu, né? É, esse é antigo. Aqui a gente já tá na rua que dá acesso pra estrada, que é aquela lá na frente, tá passando na... Aqui não é o centro, né? Não é... Porque tem um centro histórico, né? Que é pra outro lado. É lá pra frente toda vida. A gente já vai sair logo aqui pra pegar a estrada ali, né? É, aqui tem uma igreja bem bonita, olha. Toda de pedra. É, bonita. Aqui a gente passou uma noite estacionada aí, nesse cantinho ali. É, bem na rua ali atrás. Foi bem sossegado. Foi bem sossegado. Passamos alguns dias aqui, né, na praia do Francês. Na verdade, aqui perto, né? A gente tava aqui do lado, né? Como é o nome da outra? É, Barra de São Miguel que a gente tava. Barra de São Miguel. E aqui a gente dormiu uma noite só. Agora a gente pega aqui pra direita. Olha, Marechal Deodoro. A República nasceu aqui. É, porque aqui nasceu o proclamador da República Brasileira. Que foi Marechal Deodoro da Fonseca. É aquele que é o manado ali no cavalinho, ó. Isso. Olha lá. Ele tinha um bigodão tipo o meu, assim, ó. Aham. Bem parecido. Bigodão estiloso. Tomara que eu tenha acertado. É pra cá mesmo? É pra cá, é pra cá. Um paredão bonito, né? Olha, que bonita as pinturas. Cheio de esculturas. E obras de arte. Nossa, que legal, né? É. Olha, o meu ouvido tava aberto aqui. Não sei se tava pegando vento no microfone. Eu acho que não. Mas, por via das dúvidas, eu vou fechar pra vocês escutarem melhor. Aqui tem alguns comércios na beira da estrada normal. E tem um comércio ali na frente, que é de cocada, né? É isso que a gente quer parar pra ver. Sim. E um pouco aqui na frente tem um lugar, no Google tá marcado como drive-thru da cocada, eu acho. Você para o carro e compra a cocada? É um monte de... É barraquinhas. São umas barraquinhas uma do lado da outra. E todas elas vêm em cocada, que é muito divulgada aqui, né? A cocada aqui do francês, de Maceió. É muito famosa. Aqui é patrimônio cultural aqui, cara. A cocada. Sim. Então a gente quer parar ali pra provar. Porque a cocada que eu me lembro aqui no Nordeste, a gente só comprou por futuro. Tinha umas cocadas de maracujá. Vamos combinar que coco é o que não falta aqui. É verdade. Todo lugar. Se a gente olhar pro lado, a gente vê coqueiro, ó. Olhou pro lado, tem coqueiro. Procurou coqueiro, achou coqueiro. É, rapaz. A gente tava dando uma pesquisada e a gente viu que esses cocos, eles não são nativos daqui, né? É. Pelo que a gente entendeu é isso. A árvore do coco não é nativa do Brasil. Ela é nativa de algum lugar da Ásia. Da Ásia, né? É. E aí o pessoal, conforme foi descobrindo, né? Foi se espalhando pelo mundo, saindo da Ásia, se espalhando por outros lugares do mundo, foram levando o coqueiro pra plantar em vários países. Os países que se adaptavam, tem que ser clima tropical, né? E aqui no Nordeste a planta se adaptou super bem. É. No Havaí também. Ah, no Havaí. Havaí tem... Você pensa em Havaí, pensa em coco também. Só que você pensa no Nordeste, você pensa em coqueiro. E como é que não tinha coqueiro? Aqui, quem que o Somos tá vendendo aí? Vamos ver. Hum... Manga. Aquela fruta do conde. Eu não sei se é fruta do conde ou se é a temoia, porque elas são bem parecidas. É, a gente já comentou num stories ou num outro vídeo. Não, foi no outro vídeo. A gente comentou sobre a pinha, né? A polpa de suco de pinha. É. Eu não sei se aquela ali é a pinha. Eu não sei se a temoia é a pinha. Eu não sei qual é a diferença. Né? Também não sei. A temoia tem menos semente. Se a gente estiver querendo comprar uma piscina, olha aí. Aqui tem o... O rei da piscina. Tem piscina aqui também. Tem mais um pessoal vendendo fruta. Eu tô procurando caju. Vê se tem caju aí. Não, aqui também. Só manga. Tem manga. Só manga e fruta do conde também. A gente viu um pessoal vendendo caju. Vocês viram um vídeo que a gente comeu caju só que tava verde. Não tava verde, mas também não tava maduro. Tava com aquela cica. Tem aquela música do... Ah, tô cica, meu amor. Ah, tô cica. Era isso. Então a gente vai procurar um caju verdinho. Verdinho não. É. Vermelho. Vermelhinho mesmo. Vermelhinho mesmo. Tem uma parte que ele é inscrito no canal aqui, muito simpático por sinal. Ele fez uma música em homenagem à Rochelle. É verdade. A Compe Rochelle. Eu vou deixar aqui. É a Lavanda Primeira. É a Lavanda Primeira. É o Paulo Calu. Ele é inscrito aqui no canal há muito tempo. Ele é músico, né? Ele é músico. Ele fez uma música em homenagem à Rochelle, à Compe Rochelle. Quando a gente falou que ia vender ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem. Assistam lá que vocês vão gostar da música. Super fofa a música. A gente adorou. Deixa os comentários. Aí ele mandou uma mensagem lá no Instagram. E ele falou assim. Não, rapaz. Vocês comeram caju verde. Verde não é legal. Ele fica com aquele moço de cica. É. Você tem que comprar. É o vermelhinho. Aí a gente vê o pessoal vendendo. Uhum. Mas a gente não tá achando mais. Ah, eu acho que até maceio a gente acha pra comprar. Será? Eu espero que sim. Sabe uma dica que o pessoal falou também? Quando o caju estiver levemente verde. Pra botar sal. Igual manga verde. Uhum. Eu ouvi o pessoal falando. Mas assim. Eu não gosto de manga verde com sal. Então eu acho que caju com sal. Caju verde com sal. Eu também não ia. Não ia gostar muito bem. Aqui tem castanha de caju. É. Aqui. Desse lado da pista. E do outro lado da pista também. Uhum. Quer provar uma castanha de caju? Inclusive tem alguém parado comprando. Então vamos seguir um pouco mais. Vamos seguir a gente. A gente acha mais. Eu confesso que eu só vi o caju uma vez vendendo aqui. É. A gente já foi em Maceió acho que duas vezes. Fomos lá lavar roupa. Na lavanderia. Fomos no shopping também. E aí a gente só viu uma vez na estrada. Vamos ver se a gente... Tomara que tenha hoje. Hoje eu quero caju. Diz que é docinho cara. A gente tá vendo ali. Eu acho que é ali o lugar da cocada. Cocada? Eu acho que é bem aqui na frente. Vê se não é. Poxa. Perdi uma piada ali. Pronto Stephanie. Perdeu. Cocada e cultura. É isso? Cocada e cultura. É isso. Tinha um bule ali. Você viu? Tinha um desenho de bule. Eu vi um bule gigantesco ali. E ele tava meio queimado. Aham. Tava meio queimado. Parece que o sol queimou. Pegou fogo. Aham. Aí eu ia falar. Olha o bule tá tão quente. A água tá tão... Café tá tão quente que queimou. Não ia ser boa? Ia ser muito boa piada. Mas você perdeu o tempo. Perdi o time. Perdeu. Aqui tem uma correntezinha. É meu amigo. Fala minha galera. Beleza? Ô tia eu sou a rainha da cocada. Sabia eu adoro todas as cocadas. Vamos passear um pouquinho? Ah vamos lá. Vou dar uma voltinha. Aí eu curti. Aí eu vou para trás. Qual cocada que você vai querer Luna? Te levar para escolher uma. Quero cocada cremosa. Cocada de coco. E cocada com coco. Então tá bom. Essa Luna é uma figura gente. Essa Luna é uma figura. Estacionamos uma combinha ali ó. Tem algumas vaguinhas aqui no chão. Aqui tem uma plaquinha dizendo que pertence a prefeitura municipal de Marechal Deodoro. E a obra se chama cocada cultura. Cocada cultura não é cocada cultural? Eu achei que era cocada cultural. Mas é cocada cultura. Cocada verde. Cocada laranja. Olha. Essa aqui é de sabores diferentes? Essa aqui é de limão, de cajá. Cajá? E essa aqui morango. Olha. Que maneiro. Já dá para vir aqui. Açaí com chocolate branco. Cara Nutella com leite. Leitinho. Quanto que é uma cocada? Essas aqui assim. Mista são seis reais. As demais são cinco. E aí essas daqui são com vários sabores. Nelezinhos né? Aí são nove sabores diferentes. Quanto que é? Doze reais. Aí vou levar essa daqui que tem vários sabores. Olha. Essa aqui você pode comer a cocada e pode jogar também. Jogo de xadrez olha. Que bonita, gente, olha. Já tô com a minha cocada aqui, agora tem que escolher a sua, aí, ó. Vamos pra cá, pra cá tem esses filhos. Vamos colocar. Olha, que bonito. Esse aqui vem até num copinho. Um copo de coco, você viu o que é feito de coco? É copo de coco? É. É coco seco. Que legal, né? Aqui tem chocolate. Olha, essa azul. Essa cocada azul aqui é de quê? Babaloo. Cocada de Babaloo. É de Babaloo. Legal que aqui, cada plaquinha dessa é de uma pessoa. Cada barra aqui é de uma pessoa diferente, né? Então são várias e várias e várias. E aí por isso que chama drive-thru. Que você entra com um carro, para aqui rapidinho, compra e já segue sua viagem. Pra lá tem um negocinho que eu não sei se é um banheiro, né? Na entrada lá. Nossa, achei muito legal. E aí, comprou? Comprei, mãe, igual a sua, com vários sabores. Só que tinha uma azul nesses sabores aqui. Ó, é de Babaloo. Caramba. Quero provar. Colocar tudo que é jeito. Aqui tem muito suspiro. Olha aí. Olha que bonito. Hum, suspiro é bom, né? Você coloca na boca assim e dissolve. Explosão de sabores. Vamos olhar até no final ali. Aqui tem uma parte que está vazia. Não sei se é para colocar umas cadeirinhas aqui para o pessoal poder comer. Tem até ali um negócio que parece uma mesa branca. Não sei, deixa eu dar uma olhada. Aí, parece uma mesa aí para o pessoal apoiar. E aqui não tem nada, né? De baixo tem uns três quiosquinhas aqui que estão sem nada. E para cá tem mais barraquinhas. Aqui que é o copinho de coco, olha. Que bonito. Mais suspiro. Uh, olha essa que diferente. Isso aí, ó. Olha essa que diferente, Stefania. Olha. Parece um pãozinho, um bolinho, não parece? Parece um pãozinho com gosto de leite em cima, né? Meio recheado. É um bolo de coco. É um bolo de coco. Isso é um bolo? É, é um bolo. Aí, isso aqui em cima é doce de leite? Isso. Recheado. É recheado com o que aqui no meio? Doce de leite. Ah, no meio também. Tem de comfora. Esse é com guiabada. Esse aqui com guiabada. Vamos levar um desse também? Vamos. Vamos levar um desse para provar. Quanto é esse? Cinco. Cinco. E vai esse aqui, eu acho que é desse. Ó. Isso aqui é o que? Chocolate? É uma cocada trufa. Cocada trufada. Gente, esse também? Sim, esse é meio a meio. É com chocolate e chocolate banco? Isso, uma cocada dentro de leite. Então, esse é quanto também? Seis. Seis? Vou levar também. Vou bater. Já fomos até lá no final e nós agora somos um rei da cocada. Compramos vários tipos. Rapaz, daqui a pouco no carro ali a gente mostra pra vocês. Mas compramos aquela primeira lá que tem um monte de sabores. Depois a Stefaninha pegou uma outra que tem um monte de sabores. E por último pegamos aqui um bolo de... Como é que é o bolo de quê? De coco, né? É. Bolo de coco com doce de leite e cocada trufada. Ô, tia, me dá uma cocada dessa aí, namoel. Nunca te pedi nada. Eu só como sete cocadas todo dia. Agora ela come cocada. Ela come sete cocadas todo dia que ela come. Ela falou. A gente comprou uma cocada que a moça chamou de cocada trufada meio a meio. Essa aqui. É. Leite ninho, bonita, né? Leite ninho e um chocolate aqui. Gente, a gente tem doce pra um mês agora aqui. Rapaz, tem muito doce. Mas nós entramos nesse negócio assim que é típico. Aí fica com vontade de lembrar. Não consegue escolher um só, né? Não dá. A gente comprou esse bolinho aqui. Doce de leite. Doce de leite também. A Stephanie perguntou. É bolo de quê? A moça falou. De coco? É. Pode ser de outra coisa, né? Não custa nada perguntar. Aqui é tudo de coco, gente. Mas tinha suspiro. O suspiro não é de coco. É, é verdade. Suspiro não é de coco? Não. Rapaz, suspiro é de coco? Não, não suspiro. Gente, não. Mas tem suspiro de sabor, coco. Eu acho que é. Não, tipo, a moça foi super simpática, tá? Tô brincando. Mas foi engraçado. O que é isso aqui? É de coco. Nem tudo aqui é de coco. Ai, ai. Ó, e mais aqui compramos aquela colorida que vocês viram primeiro e uma outra colorida também, né? É, uma colorida que eu escolhi. Aham. Essa aqui é de suquinhos gummy, ó. Não parece, ó. É. Os suquinhos gummy. Blueberries. E olha que bonito que eles fazem o enfeite. É uma florzinha que é de corda. Coisa linda. Bonitão, né? Lindo, lindo. E aqui na outra sacolinha, aquele bolinho com goiabada e o que o Luigi escolheu. Rapaz, não. Vamos ter que, vai ter doce aí pra mais um tempo. Tem gosto pelo menos. Não sei nem pra quanto tempo tem doce aí. E aí, qual que você quer experimentar? Tem que provar pelo menos uma, né? Ah, eu quero provar de babá-lua, que eu fiquei mais curiosa, hein? Eu quero provar. Deixa eu ver qual que eu vou provar. Como é que desfaz esse lacinho, gente? O lacinho tá tão fofo. Ai, que tristeza, né? Dá vontade de guardar assim num quadro, em exibição. Pendurar na parede, fazer uma moldura. Olha isso, que bonito. Eu vou provar, deixa eu ver qual. Essa é de açaí, que ela falou. Eu tenho uma aqui de açaí. Ah, tem uma de açaí. A cocada vem embalada numa embalagem maior e cada uma numa embalagenzinha individual. Ah, é um plástico filme, né? É um plástico filme, só que é as embalaginhas e depois uma embalajona. É, deixa eu tirar essa aqui. E vou tirar de açaí que eu quero. Isso aqui é legal porque você faz um mix de sabores, né? É, um menuzinho degustação, né? Você consegue provar vários sabores de uma vez só. Porque uma cocada só grande, dessa aqui maior, tava cinco reais. Essa aqui, ó, desse tamanho aqui, tava na faixa de cinco reais. De cinco a seis. Essa aqui tava por doze. Com todos os sabores. São nove sabores. Tinha uma de dez sabores por doze também. Então, quer dizer, aí você consegue provar todas sem comer muito doce e sem gastar muito dinheiro também. Se tivesse que comprar uma de cada sabor maior, ia ficar muito caro, né? É verdade. Ia dar, sei lá, sessenta reais, né? Sessenta reais de cocada. Deu doze, tá bom. Cinquenta, sessenta reais. Hum... Tinha açaí? Tem cheiro de azul, o meu. Cheiro de azul? Tem cheiro de azul. Sabe aqueles picolés, aqueles sorvetinhos que são de cor azul? Como é que é o sabor? O sabor do sorvete azul? Hum, é... Unicórnio. É, tipo de unicórnio mesmo. Sorvete de unicórnio. É um coquinho bem queimado. Aí tem um gostinho aqui, como se fosse um pouco de nescau. Sabe quando você faz brigadeiro com nescau? Tem um pouco desse gosto aqui. Essa aqui é de açaí. Eu acho que é açaí com chocolate amargo. Hum... Isso que tá assim. Gostei. Essa aqui tem gosto daquela balinha delicado. Quem já comeu a balinha delicado? Eu comia muito quando eu era criança. Ela tem o gosto do... Acho que é anis que chama. Que era o delicadinho azul. Tem bastante esse gosto. Hum... É um gostinho meio de balinha mesmo, ó. Lembra a infância. Guarda aí, ó. Comenta aí qual você gostaria de experimentar. Qual dessas cores você gostaria de experimentar de ver? Nossa, que loucura! Parece bolo de casamento. Sabe quando você come bolo, parece o glacê do bolo. Parece glacê. Quer provar essa? Quero. Prova aí. Ó. Ué, dá pra comer depois, senão... É muito doce de uma vez só. Hum... Bom. É bem torradinho, né? Acho essa aqui bem mais gostosa do que a azul. É, é mais gostosa mesmo. A azul parece bolo de caixinha. Muito boa essa aqui, ó. Comenta aí, não esquece de comentar, hein. Qual cor você acha que vai ser mais gostosa. Será que precisa pôr na geladeira? Ah, acho que agora não. Acho que não, né? Acho que agora não. Tá, vamos seguir no viagem que ainda tem. Muito chão pra nós seguir. E o que eu quero achar é o caju. Aí, agora, eu tenho que comer um negócio salgado. Pra tirar o gosto do doce. Ah, tomar água, né? Tomar? Tomar água aqui, ó. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Capinha. Gente. Vamos lá, hein. Vou apagar a câmera de ré aqui Quando virem é o francês, então venham experimentar aí Com cada cultura Brancás vai ter alguma coisa também É banheiro ali Mas tem umas mesinhas aí, então Tem É, mas não tem nome, só tem as plaquinhas enfeitadas É agora pra sair Vai ter que esperar, o carretão que vai passar aqui do lado Carretão de tigona vermelha Rapaz, essa aí é Essa é clássica Como diria o Guto Chora o coco Chora o coco Ah, tem mais uma barraquinha vendida aqui Vamos ver se eu tenho caju Tem caju, tem caju, tem caju não Tem banana O que é aquilo ali em cima? É seriguela? Eu acho que é seriguela Tem melancia Estacionamos a combina aqui do lado A barraquinha tá bem aqui na frente Vamos lá ver se tem o tal do caju, rapaz E eu quero saber o que é aquela frutinha amarela que tava no alto Fiquei curioso Isso aqui é seriguela? Tá com cara Eles colocaram um paninho aqui pra proteger do sol Que o sol tá bem ali, ó Nessa hora aqui o sol é forte Oi Essa aqui é caju? É Ai, que beleza Esse tá bom pra comer? Tá maduro? Rapaz, olha Eu decidi vender agora Porque ele não tá novo Ele não tá Tá velho Olha, aqui tem o caju Tem o caju Só que o moço disse que acho que tem um melhão ali Vamos beber Tem não? Ah, uma aguinha, vamos pra provar Será que dá pra comer? Dá um Nós somos do rio Lá no rio não tem isso Você pediu? Vamos botar esse na água também? Aí, passa uma aguinha aqui pra lavar Vamos provar a seriguela aqui O moço deu uma pra gente experimentar Hum É boa? É docinha Você ficou de quê? Não sei dizer, a prova é uma Aí, tem mais uma aqui Passando a aguinha aqui Vamos provar É super doce Nossa Muito bom Não sei o que que tem Tem gordinha Ficou demais Ficou demais É, é Tá aparecendo agora Agora que tá entrando na época Vamos lá Vamos ver O moço tá chamando nós pra ver aqui Quer tirar foto? Quer tirar foto? Vamos tirar foto Olha Caramba, canta Aí depois vai ficar tudo amarelinho assim Vai ficar no dia Rapaz, coisa linda Se ele quiser levar por ele A gente vai viajar hoje Se pega ela do jeito que tá aqui E quando fica lá tá tudo madura Caramba Não, a gente mora numa Kombi Aí tão viajando Tamo subindo pra Ceará Vamos levar um pouco Vamos levar um pouco Vem do Ceará é essa? É, vem de Ará A família dos vinhos vêm de Ceará Só não tem por aqui Por aqui tem a gente pra dar um festa Ah, aqui não cresce Mas quando Quando Ir aqui ela madurece Onde é a sua? Caramba Ó, o moço tá falando que vem do Ceará Vem de vários lugares Mas aqui não tem Que se plantar aqui não fica bom Baveira dos índios é o que mais tem É o que mais tem, né? É Muito bom Seriguela, pra ver aí Nem todos os pés de caju é doce, né? Sim Tem deles que é doce Tem deles que é azedo E assim vai Aí bota suco e faz suco Tem gente que é bom Outro é ruim Verdade Agora vamos provar aqui o caju Esse tá vermelhinho, ó Esse tá docinho, Fernanda Nossa, parece que eu tô tomando suco Sério? Prova Parece aquele suco de potinho Hum Não parece? Nossa, o gosto é bem diferente Daquele que a gente comeu Porque era Aquele tava verde mesmo, então Parece aquele suquinho de Aquele suquinho de jarro, né? Que você faz lá Só que sem açúcar, né? Ele é doce, mas não é melado Bem gostoso Muito bom Muito bom Obrigado Vamos levar laranja Caju E não vai amassar os cajus, não? Vai sim Não, só puxa pra cima Dá pra botar aqui mesmo Economizar sacola Laranja, ceriguelo e caju É só a laranja aí no ceriguelo Obrigado, viu? Tchau, até logo Tchau, obrigado Rapaz, o moço é muito simpático É a barraca do Luiz É o senhor Luiz, né? Tchau, senhor Luiz Valeu, obrigado Ó, a barraca do senhor Luiz Fica aqui bem na entrada Da praia do saco, ó Bem na curvinha aqui Que moço simpático Rapaz É, compramos banana Seriguela Laranja Lima Laranja Lima E ele deu os cajuzinhos pra gente Ele deu três cajus pra gente Ele não cobrou Porque ele falou que esse cajuzinho é de ontem Então que hoje ele já não estaria tão gostoso e tal Mas pra gente tá super gostoso Sim, ele vende a bandeja com vários, né? Aí ele pegou três cajuzinhos e deu pra gente E eu tô só chupando cajuzinho aqui, ó Deveria tá comendo, eu não sei Mas tô chupando Olha lá, vocês Comem assim, cresquinho, de jeito que tá isso aqui, né? Oi, rapaz, é tapioca E eu sei como é que é, tem um... É recheado, não? Essa é o coco, tem coco, tem com queijo Essa é quanto que é? É, dez contas duas Agora apareceu aqui uma... Isso é tapioca, é isso? É, coco com leite Ai, que coisa bonita Nossa, tá quentinha Tá quentinha, tá quentinha É Vamos levar, vamos levar a tapioca também Pode ser no Pix também ou tem dinheiro ali? Pode ser, pode ser Não, a pioca não tá aí Tá sem dinheiro, não vai no Pix Vamos no Pix, nós estamos sem dinheiro Tio, me dá um pedaço de caju aí, na moral Porque eu te pedi de andar dela aqui, é caju, Stephanie Será que ela pode comer caju? Será que a cachorra pode comer caju? Não sei, vou dar um pedacinho assim pra ver se ela come, ó Uma rapelinha, vamos ver Caju, é caju Não Ela lambeu, gente, eu não qui não Jogou longe, não quis saber Ah, colher, achei que ela tapioca, pô Não é tapioca Cuidado pra não pingar na roupa Que mancha, lembra? Ah, é Eu já fiz a proeza de deixar pingar uma gotinha aqui Mas acho que foi bem gotinha Tomara que não pode, né? Rapaz, que pessoal simpático Que gente querida Chegou a moça depois e tava vendendo a tapioca Tapioca Só essas tapiocas aqui, grandona, olha Eram as duas últimas Aí tinha de cocada e de cocada com leite Eu acho que é leite condensado, né? Ah, é Então, a gente tá querendo coisa salgada Tá parecendo coisa doce Mas a moça era tão simpática Que não deu pra gente não comprar, não é isso? E foi 5 reais cada uma E bonita, olha Bonita Grandona Bem forrada dos dois lados Então quer dizer, já tem café garantido Estamos fazendo a feira hoje Estamos fazendo a feira Compramos banana Não sei se aqui é banana prata Ou se é banana branca, né? É essa banana aqui, ó É essa banana aqui É essa de banana nessa aqui A gente esqueceu de perguntar Porque aqui não tem a banana prata Que a gente tá acostumado lá no Rio Aqui não tem Que é banana dourada Banana branca, eu acho que chama A banana prata Gente, muito bom Que delícia Essas barraquinhas assim À beira do caminho São maravilhosas E o povo melhor ainda E aí, o que você gostou mais do caju Ou da seriguela? Da seriguela Seriguela, muito bom, né? Eu comi seriguela quando eu era criança Há muito tempo atrás Mas eu não lembrava de ser gostosa desse jeito A seriguela, o visual dela O visual lembra um pouquinho aquela laranjinha Que a gente comeu lá em Santa Catarina, lembra? A gente comeu uma laranja pequenininha Laranjinha... Como é que chamava? Eu esqueci o nome agora Era laranjinha... É Thompson? Não era pocã Não, não era pocã É, tem o nome de pocã É, tem o nome de pocã Aí ele até falou Que aquela que estava na bancada Que ele mostrou Ele falou assim Vocês estão indo para o Rio de Janeiro Leva uma sacolinha Que já vai chegar lá madura Só que a gente falou Não, a gente não está indo para o Rio de Janeiro A gente está indo para cima Para o Ceará Subindo Estamos subindo Então vamos ver se nós chegamos até o Ceará Será que chega? Hoje eu acho que não Mas... Hoje não sei nem se a gente chega em Maceió Desse jeito, nesse ritmo O lugar é bem na entradinha aqui da Praia do Saco Ainda tem esse estacionamento aqui É, ótimo Muito bom Agora vamos sair para lá Para a gente estar no caminhão, né? É Embora Ó, aqui é Massagueira É um distrito de Marechal Deodoro A plaquinha ali É como se fosse a Praia do Francês Mas também é um distrito, né? Também Eu coloquei um caju aqui no guarda-mapa Para garantir que não vai cair na roupa, né? Pessoal fazendo um treino de bike aí, ó Olha os ciclistas Aro 29 Olha que lugar lindo Aqui é muito bonito Eita, a Praia do Saco é ali na pontinha, né? Olha isso Olha isso, parece uma rívia ali embaixo Não parece? Não é verdade Uma casa abandonada lá Tem uma casinha ali no final, né? Ali assim Abandonada Que rio será esse? Um riozão enorme, ó Aí é para o lado de lá também Um lugar aqui é muito lindo Que ventão Talvez seja o rio Massagueira? Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Água de coco aí, ó Hum E mais fruta Rapaz, essa é enorme Parece um hortifruti mesmo, né? Essa é bem completa Tinha até batata doce ali Tinha cebola, alho, um monte de coisa Ali tem uma barraquinha de churrasquinho E a outra lá de cachorro-quente, aliás Passaporte Passaporte, é Aqui cachorro-quente se chama passaporte Mas para achar uma passaporte tem que ter carne moída Ou frango Ou frango, né? É Tem a linguiça mais alguma outra coisa A gente tem que provar umas comidas aí Típicas do Alagoas Que tem várias coisas legais aqui A gente está vendo vários condomínios Que estão em construção E vários terrenos também que estão loteando Aqui está crescendo pra caramba também, né? Caramba Quando a gente veio aqui há três anos atrás A gente passou em Maceió Passou em toda a orla de Alagoas Mas eu realmente não me lembro dessa parte Olha, castanha de caju ali também, ó É, mas eu não parei pra comprar Ah, eu só vi quando já tinha passado Olha o burgui, olha o burgui Olha, que fofo Que bonitinho É moderno Se tiver uma próxima Eu não vou parar pra comprar um pouquinho Castanha de caju É, eles vendem um quilo ali Você pode comprar quanto você quiser, né? Então, como eu estava falando Eu não me lembro desse trecho aqui Se já tinha esse tanto de comércio Ou se era mais, assim, desertão, né? Se era mais só paisagem mesmo Mais rural, né? Mais rural, é Mas está crescendo A gente está vendo que está crescendo pra caramba Está expandindo É, é mais Ali, principalmente ali naquela praia da Massagueira, né? Que a gente, a Estefaninha falou, Massagueira Aí ali tinha um condomínio enorme Chamava, acho que condomínio Vista da Lagoa Então, deve ter uma lacuna Então, uma lacuna por aqui Olha, bem-vindo a Massai, ó Essa é a propaganda de uma pipoquinha A pipoquinha Bocos Eu acho que é daqui, de Massai, ó Ah, é? O que a gente viu que era daqui de Massai Era um folheado, assim, um salgado Ah, não, é de Maragogi Ah, Maragogi? É de Maragogi É um folheado salgado bem gostoso Que vende no mercado Um papatinho Ah, é isso mesmo É um folheado Só que é salgado É um biscoitinho salgado Muito bom Esse biscoitinho ali da propaganda Eu não vi, não reparei ainda Vende ele em nenhum lugar É, também não Mas é tudo aqui da Alagoas, hein? É É da Alagoas também Aqui tá tudo queimado, olha Tá Acho que pegou fogo aí, ó Provavelmente, tá com cara, né? Tá tudo amarelo É, sabe? Tá tudo verdinho, né? Ah, que triste Acho que pegou fogo aí sim, ó Sim, tem umas partes mescladas Que tão mais verdes Mas tem outras que tão bem amarelonas Nossa, uma área bem extensa, né? Muito grande Ali na frente Vai ter uma ponte Pra mostrar pra vocês Que aí você tem uma visão Lindíssima, assim, da Alagoas É, da praia já, né? Ali na frente já começa a Maceió A gente já consegue ver alguns prédios daqui E na hora que a gente atravessa a ponte A vista é espetacular Lá do francês a gente já consegue ver a cidade, né? É Só que daqui a gente já tá vendo perfeito, né? Nos prédios já estão... A câmera vai ficar muito distante Mas ali pra frente No final dessa reta A gente já consegue ver bem Os prédios É perto, né? Aproximadamente, acho que uns 12 a 15 quilômetros, né? Não, acho que um pouquinho mais Uns 20 e poucos quilômetros É, 20 quilômetros? Uns 20 e 20 e pouquinhos quilômetros Ah, não, 12 era da... De Barra de São Miguel A Praia do Francês Isso, isso Aqui é tudo pertinho É? É logo ali É igual Mineiro É logo ali É logo ali E aí quem mora nesses distritos aqui Tanto da Praia do Francês Tanto ali de Maceió Aí tem que resolver alguma coisa A cidade grande tá lá na Avenida É, tá em Maceió É impressionante Porque lá em Vassouras Onde a gente morava Essa distância A gente tava em Barra do Piraí Que era uma cidade maior Do que Vassouras Mas nem se compara Não, nem se compara Aqui a gente tá na capital do estado, né? Aqui é uma... Como dizem, é uma metrópole, né? É uma... Sim Uma mega... Mega cidade Gente, tudo O pessoal caminhando aí na beira da rua É, muita gente, né? Aham Parece que ele conhece o canal, hein? Também acho Você noideu tchazinho? Gente, essa parte aqui que a gente falou, olha que lugar lindo! Que vista espetacular daqui. Isso seria um rio, né? Ou é um mar já? Aqui eu acho que é. É uma baía ou já é um rio? Ali é o mar. Ali na frente já é o mar. Aqui eu acho que é um rio. Ou é um rio ou é uma baía, mas é incrível, é incrível. É lindo, lindo. E aqui na frente a gente já vai ver o mar de Maceió. Que também é lindo demais. O pessoal passando de bicicleta, olha. Para lá, para cá, no acostamento. Cidade praia, né? Retorno, passeio das nove ilhas, Massagueirinha, Lagoa. A placa aqui apontando para o lado de lá. Aquela ponta ali. E olha esse mar. Que coisa mais linda esse mar. Ai, que saudade do Maceió, rapaz. Do céu, do sol e do mar. Tem até uma música bonita de Maceió aí que fala. Ai, que saudade do céu, do mar. Sol de Maceió. Olha que coisa linda. Lindo. Lindo demais. Aqui é mar aberto, né? Então tem bastante onda. Bastante onda. Dá pra surfar legal aí quem gosta, ó. Aqui a plaquinha. Maceió. Maceió. Maceió, Alagoa. Cultura, gastronomia e lazer. Agora sim oficialmente em Maceió. Estamos em terras maceienses ou maceioenses? Eu falaria Maceióense. Maceióense. E aqui a gente vai beirando a orla por muitos e muitos quilômetros. A gente vai passar daqui a pouco pela orla de Pajussara, que é a mais famosa daqui. E a da Ponta Verde também. Olha, tem gente surfando. Tem surfista lá, não falei que era bom? É. Rapaz, parece que a maré chegou a bater até aqui. Olha as pedras aí, ó. Caramba. E os surfistas sempre vêm, ou quase sempre, a gente sempre vê eles vindo nesse horário de pôr do sol. Eu não sei se tem mais ondas, se as ondas são mais altas. Pode ser, pode ser. Deve ser melhor de surfar nesse horário assim. Talvez na hora que a onda tá mais longa, né? É. Eu acho que pra quem é surfista, quanto mais longa, né? Quanto mais durar a onda, melhor. Mais fácil, né? Aham. Ali também tem uma entrada pra um lugar que até a gente seja turístico. Tá escrito com tal dá e a palavra de baixo não tem. Então, eu não sei com tal de que, né? Se tiver, a gente coloca aqui, se a gente achar. Pra lá, tem uma ponte assim, um enfernamento que vai até uma... Tipo uma ilha lá do outro lado, ó. É. É lá pra dentro do mar. É. Só que pelo que eu vi, não tem acesso pra pedestre. Não é um lugar turístico. Pode ser que eu esteja falando besteira. Pode ser que eu esteja falando besteira. Mas talvez, talvez, comentem aí, talvez tenha alguma coisa a ver com o petróleo. Porque tem muitos navios lá embaixo. É verdade. Que parecem petroleiros. Tá vendo lá? Aqueles navios grandões, né? Então, comenta aí pra gente saber, você que é daqui da região, o que é essa... Essa grande ponte aí, até lá no meio, lá. Tipo um piazão, né? Então, será que tem alguma coisa a ver com petróleo? Ali na frente, a gente vai ver que é fechado, é cercado ali o acesso. Então, realmente, não é aberto pra pedestres, né? Pras pessoas em geral. Só pra pessoa autorizada, né? É. Seguimos aí com os coqueiros, um atrás do outro, né? Muitos, muitos coqueiros. Que estrada linda. A estrada tá relativamente boa de lá pra cá, né? Sim, é bem lisinha. Toda esse atrás que a gente veio tá relativamente bom. Ó, aqui que eu falei, ó. Tem um maquinário. Alguma coisa de gás que tá escrito aqui, ó. Algás, gás de Alagoas. Ah, deve ser alguma coisa de gás natural, então. E aqui pro lado também, bastante gente ali com roupa de... Capacete, né? Roupa de trabalho. Mais desencanamentos aqui do lado. E o deck com um monte de cano que vai lá pra dentro do mar. Se for gás natural veicular, não deixa de ter a ver com petróleo, né? Porque o carro anda com petróleo e o carro anda com gás. Então, é parecido. É. Tudo bem. Aqui a gente já tá numa parte mais movimentada. Tem uma fábrica aqui do lado esquerdo. Uma fábrica bem grande. Aí, eu acredito que todos esses carros aqui sejam de funcionários, né? Porque... Não tem comércio aqui pra ter tanta gente. A não ser que esteja na praia, né? É. Também com portãozão, né? É. Deve ser alguma coisa desse gás também que trabalha... Ah, com certeza aquela tubulação ali tem a ver com essa fábrica aqui. Ah, tem mais uma placa ali, ó. Estação Ambiental Braskem. Braskem. Aí a moça correndo, ó. Vamos postar uma corrida com ela, ó. Chama ela pra postar a corrida. Rapaz, mas que passa correndo rápido pra caramba. Estação Ambiental Braskem. Estação Ambiental Braskem. É, Braskem. Não sei o que é. Aqui tem mais um carretão aí. Caraca, olha o tamanho. Ah, não, mas essa carreta tá andando. Eu tô andando. Não tá encostada, não. É. E ela tá vindo pro lado. Deixa eu entrar aqui. Rapaz. Calma aí, moço. Valeu. O moço começou a entrar pro lado ali. Eu falei, uai, vai pegar aí, ó. Não, e ela é comprida. É um caminhão levando uma carreta. Sim. Pra trás dela aqui mesmo de boa. Eu acho que essa carreta é do circo. Tem mais uma ali na frente, ó. Mundo Mágico. Um show de circo. Uma carreta gigantesca dupla até. Olha que loucura. E essa aqui tá levando uma estrutura de ferro, né. Parece de brinquedo. Vai ter uns motores ali, né. É. Ou é circo ou é aquelas de brinquedo itinerante. Tipo de parque. Sim. Ou é a carreta furacão. Siga aí em frente. E olhe para o lado. Olha lá. O pessoal sai na praia lá curtindo um pôr do sol. Daqui a pouco já tem um botão, né. Já, já. Olha lá. Os navios lá embaixo lá, ó. Liberou, liberou. Foi o caminhão do circo que tava fazendo uma manobra ali muito chulouca. Nossa, aquela carreta daquele tamanho também pra manobrar dentro da cidade fica complicado. É, mano. Tem um posto de guarda-vidas aqui, ó. Um posto de bombeiros. É um contêiner. É um contêiner. Bonitinho demais, né. É um mini contêiner. A galera jogando uma bola. É o que que a gente tá vendo? Correndo ou é futebolzinho? É futebol, é futebol. Aham. Aí, pouco gelado, hein. Hum. Será que é dois real? Será que é dois real? Não tenho preço. Não tenho? Não. Você sabe que eu sou o rei do futebol de areia, né. Ah, é? É, eu joguei muito. Fui atleta em 1970. Na Copa de 1970 eu joguei e fiz altos gols, né. Você não era nascido em 1970? E não, né. Eu acho que você tá se confundindo um pouco. É, acho que é. Será que você é outra pessoa. Olha aí, outra tubulação. Só que essa é verde. E essa vai pra lugar nenhum. Vai ter um meio ali e acaba. A outra, ela ia tipo numa ilha, né. É, numa ilhazinha. Parecia uma ilha, né. Essa aqui também é toda fechada com bordas. Dutos enterrados e não escavar. Ela não diz o que que é, né. Aí, do lado de cá, do outro lado da rua, Temos também uma indústria aqui, ó. É. Quer dizer, deve ter alguma coisa a ver com a tubula. Deve ter alguma coisa a ver com a tubula. Alguma coisa muito parecida com aquela outra. Do outro encanamento. É um cabalinho. Olha. A calçada. Aaaaaaah. Eles não ouviram, não. Cabalinho, rapaz. Bastante gente se exercitando aí. Fazendo caminhada. Sim. Ah, será que de pôr do sol é o melhor que tem, né. Pôr do sol é o nascer do sol. Ah, cara. Eu no pôr do sol gosto sempre de sair pra dar uma caminhada. Gosto de sair pra correr no pôr do sol. Tá bom. Sabe essas histórias da Luna, ela tá copiando comigo? Tá aprendendo, né. Tá aprendendo comigo. Tá aprendendo. Aqui do lado tem uma obra antigona aqui, um casarão aqui. Bonito, né. Uhum. Não tem placa indicando o que que é. E aqui a gente vai passar no porto. Uhum. Logo aqui na frente. Tinha uma placa ali dizendo que é o centro pesqueiro. Ó, acesso ao centro pesqueiro aqui pro lado. Federação Alagoa de Velho Motor ali atrás. Ali, compre de quem entende do pescado. Ó. Aqui tem um mercadão. Se eu não me engano é um mercadão de artesanato. Deve ser tipo um mercado municipal mais ou menos? É, mercado das artes. Mercado das artes. Legal, legal. E aqui? Ah, a gente vai parar bem na frente aqui ó. Vai dar pra ver lá dentro. Ah, maneiro. É um galpão bem grande com várias lojinhas de artesanato. O pessoal tá assistindo futebol, olha. Copa do Mundo. Tem um cachorrinho ali. Fala galera. Fala galera. Fala galera. E aqui é o negócio seguinte. Tem sinal né? Semáfora pra você parar por exemplo. Agora tá um sinal vermelho. Uhum. A gente vem pra cá né? A gente vem pra cá. Ali é pra quem vai entrar pro porto ó. Ah. Ali é o porto de Maceió. É, aqui mesmo tem a letreira aí na frente aí ó. Sim. Porto de Maceió, bem grande. Porto de Maceió. Ali tem uma loja que vende peixe também ó. Gelo e peixaria. Peixaria enorme ali. Tá de frente pro porto né? Olha uma obra aí bonita aí. Ah, e as pinturas também. Que lindas. Como é que fala? É uma exposição né? Seria uma. Seria uma. Exposição permanente. É, exposição permanente sim. É. Tem um nome que é o nome. Nossa, pra cá se estende ó. Tem uma historinha escrita. Sim. É tipo um quadrinho. Ordenança do Jaraguá que tava escrito ali. Um quadrinho escrito, desenhado em todo o muro. Contando alguma história. Agora resta saber se a história é de lá pra cá ou daqui pra lá né? É. Porque se a história, se a história for daqui pra lá, aí nós estamos vindo ao contrário. Nós estamos viajando cá. Claro. E segue pra cá ó. Muro pintado pra lá, pro lado de cá também. Prepare-se pra ver uma praia inacreditável agora. Aqui começa a Pajussara. Pajussara. Coisa pálida. Início da praia Pajussara. Alguns motorhomes costumam dormir por aqui né? Sim. Aqui tem um estacionamento um pouco ali pra frente. Que foi inclusive onde a gente dormiu da última vez. Que é do lado dos bombeiros né? Que o pessoal costuma passar a noite. Pajussara. Sim. Essa aqui é a parte da orla mais famosa né? Orla da Pajussara. De toda a orla de Maceió. É bem embalgalada. Tem muito carro. Estacionamento pra caramba também. Bem estruturada. Muitos restaurantes. Muitos hotéis aqui ó. Um hotel gigantesco aqui do lado. Estacionamento. Essa é uma das partes da orla que eu acho que a gente vê lá do francês. Hum. Pode ser. Porque aqui tem muito prédio nessa parte. Uma quadra de areia também né? Sim. Aqui é muito estacionado. Olha. Vem de tapioca. E a galera jogando vôlei. Várias. Olha. Várias redes de vôlei. Que legal. É uma quadra do lado da outra. É uma quadra poliesportiva. Poli, poliesportiva. Poli, poliesportiva. É uma poli, poli quadra esportiva. É uma poli, poli quadra esportiva. Sim. Aqui tem um memorial. Memorial Teotônio Vilela. Aqui em cima. É uma construção. Parece um negócio de Oscar Niemeyer. Um estilo né? Parece mesmo. Um estilo meio louco. Assim meio futurista né? Aqui tem mais um restaurante ali. Uma parte de parquinho para as crianças. Mais quadra. Agora só porque eu estou querendo. Não está passando ninguém nas faixas. É verdade. Tem umas faixas que não tem semáforo. Essas faixas vermelhas. Você vai ver umas faixas vermelhas. Fica ligado. Porque tem que parar. O pessoal está montando umas estruturas também aqui. Estão terminando de montar. Vai ter algum evento na cidade. Agora está começando a alta temporada né? Está retinho né? Está começando a encher de turistas. As praias. Aquela bicicletinha dupla aí ó. Vai ter alguma coisa. Olha. A bicicleta dupla. Que bonitinho. Pedale faz passeio. Essa faixa vermelha aqui ó. É, mas não passa ninguém. Só porque eu estou querendo passar ninguém. Tem muitos restaurantes. Está vendo? E são uns restaurantes muito bonitos. Olha os barcos a vela lá no fundo. É, é clássico né? Aqui tem uma sereia ó. Não sei se é uma sereia. Me corrijam aí. Essa escultura aí ó. É. Tipo uma sereia né? Fofo. Gigantesca também. E esses barquinhos a vela que a Stephanie falou. É tipo um cartão postal daqui. Ali né. Lá no final. É um do lado outro. Pois é. Balança de peixe da Pajussara. Aquele prédio ali. Aquela. Prédio naquela construção né. Na casinha. Acho que ele já pesca um peixe lá no mar. E já pesa ali. Pra saber quanto que pesou. Ah. Legal. Já deve fazer a venda. Já passa direto pela balança ali. É. O pescador já chega ali. Já pesou. E já vende. Se tiver algum comprador né. Que bom. Creio eu né. Ali um trainer ali parado ó. Ah. Eu acho que é aqui o estacionamento. É aqui mesmo ó. É o bombeiro. Quer que eu pare aqui? Faz o que? Vai direto. Ah. Vou mandar mais um pouquinho pra frente né. Um pouco. É. Vamos lá. Aqui é o corpo de bombeiro. Foi aí que a gente dormiu. Foi aí que a gente dormiu. Foi aí que a gente dormiu. Foi. A vaguinha aqui ó. A faixinha. Vermelha. Vermelha. Aí se esse pessoal pisar na faixa ou desse sinal a gente para. Tem várias vans assim também paradas que estão vendendo passeio. Passeio pra lugares aqui perto. Pra Maragogi, pra Paripoera. Ali talvez pra Praia do Francês. Eu vi ali uma lista de lugares. Eu consegui ler Paripoera e Maragogi. Vai de barco né. Lá na Praia do Francês. Ou Divan. É. Divan também. Mas lá na Praia do Francês a gente viu uns barcos parando. Umas lanchas. Aí desceu os turistas. Passou o dia lá no Francês. Ó. Aqui ó. Depois voltou. Barra de São Miguel. Dunas de Marapé. Todos os lugares aqui perto. Porque aqui realmente é tudo muito pertinho. Ah. Aqui tem uma feira de artesanato. Tá rolando um piseiro aí ó. Tá. Que legal ó. Pessoal tocando né. Ali é uma artesanato também né. Lá. É. Uma feira de artesanato gigantesca. Feirinha de artesanato da Pajussara. Tá empolgada aí moda hein. Eu vou falar pra você como se dança o baian. Agora eu não preciso mais de óculos de sol né. É. O sol já tá indo embora. Tá ficando. Tá ficando. Já rapaz. É verdade. Olha ali. O pessoal pisou na faixa. A galera já parou. E não tem semáfora aqui. Aliás até tem mas tá ligado. Mas tá apagado. Não tá apagado. Olha o enfeite de natal ali em cima. Nossa. Daqui a pouco de noite vai ficar bem bonito aqui hein. Com a iluminação de natal. Aqui tem uma faixona verde que é pra caminhada. Se eu não me engano foi aqui que a gente passou a pé. Aqui no domingo fecha. Fecha. E aí a gente fez um vídeo aqui passeando a pé. Daqui pra lá. Por essa orla. Daqui pra lá. Isso. Daqui pra lá fecha. Aí a gente tem um vídeo no canal. Vai tá passando card aí na telinha. Que a gente andou isso tudo aqui a pé. Andou isso tudo. Aí o pessoal fecha. Podia andar de patins. Skate. Aquele sangue. Aquele negócio de patinete elétrico. Tudo. Tudo. Sim. Aí aqui tem outro canô ó. Isso a gente viu lá na Praia do Francês. Isso tem na Praia do Francês. Deve ser alguma... Alguma rede de restaurante né. Nossa tá cheia a praia né. Tá voltando lá. A mercada. Aqui pra frente tem um cartão postal pra tirar foto. Tem academia ali. O carinha malhando ali pra direita ali ó. Coco. Tem cobril lá. Pouco. Muito. Ó. O pessoal correndo aí. Tudo na faixinha verde ó. Tendo aqui ó. Aqui tem um... Eu acho que é o camarada lá. Eu acho que é o Marechal Deodoro. É o Marechal Deodoro. Parece muito. E ali na frente, bem ali tem a canoa. É. Também é um cartão postal aqui. É. Eu não sei. Me corrija aí. Não sei se você vê uma canoa. É um barco com a vela. É um veleiro seria? É um veleiro. Que legal. Ele não te respondeu né? Ele não respondeu. Ele não respondeu. Ele não respondeu. Poxa. Ali perto daquela canoa eu acho que é ali por ali que se abre o caminho de Moisés né? É de frente pra cadeira. A gente já passou da cadeira? A cadeira. A cadeira. Tem uma cadeira que é um enfeite também que tem lá de cá. Nossa. Tava um cheiro forte aqui de tinta. Tá muito. O pessoal tá pintando ó. O pessoal tá pintando a faixa vermelha aqui. Tão pintando ali ó. Tá. Tava um cheiro muito forte de tinta. Nossa. Tem uma cadeira lá de cá. É uma cadeira gigante que o pessoal tira foto. Eu não sei se a gente já passou dela. Mas é de frente pra cadeira. É um atleta mesmo. É por aqui. Tem vários lugares ali também que o pessoal tira foto. Ó. A plaquinha do Eu Amo Maceió. O letreiro. E ali na frente tem um... Eu não sei. Um deck né? Ah lá. Árvore de Natal. Árvore de Natal vamos fazer. Árvore de Natal já tá montada. Não sei se já tá funcionando de noite né? Eu acho que ainda não. Senão já estaria acesa né? É um pier. Eu acho que isso aqui é um pier. É um nome não é? Pier. Pier é um deck né? Tanto faz parecer. Tá entupido de gente. Tá muito cheio. Outro dia a gente parou aí. No dia que a gente veio no shopping a gente parou. Ficou parado ali também. Só que tava fechado. O pessoal tava montando a árvore. Então tava sem acesso lá pra dentro. Isso. Muito bonito né? Aqui começa a praia de Ponta Verde. A partir dali do pier pra cá. É a praia de Ponta Verde que também é outra praia muito famosa aqui. Uhum. Aí pessoa com as barraquinhas já aguardando né? Deve ser de botar na praia ali pra tomar uma água de coco. Comer um negocinho né? É. Rapaz como está badalado nisso. Que coisa linda né? Super. Super, super. Eu adoro Maceió gente. Acho muito bonito. Eu também gosto muito daqui. E a água aqui, pensa no azul verde, turquesa, sei lá o que que é isso. É a coisa mais linda que tem. É lindo. Nossa, quando é meio dia, uma hora da tarde, que o sol tá alto e a maré tá baixa, é espetacular. Maceió é coisa linda. Dizem que há quem diga que o Caribe queria aparecer com o Maceió. Eu queria ser igual o Maceió, o Caribe. Lindo. É muito lindo mesmo. O mar é lindo demais. Essa aí é nossa banca de jornal que a gente comprou. Porque é lavandinha? É a banca do casal da lavanda. Aqui na frente tem mais uma balança de peixe. Aquela ali é da Ponta Verde. A gente tá esperando o ônibus sair aqui, que ele parou pro pessoal entrar no ponto. A gente agora tá só querendo achar uma vaguinha pra parar. É, tamo achando um estacionamento, né? Pra poder encostar. Ih, chegou os amarelinhos do trânsito aí. Eu tenho que ficar ligado que senão toma multa. Pode fazer coisa errada. Ó, os pontos de ônibus aqui são bonitos, né? De madeira, né? São bem bonitos, né? Super charmosos. Bem rústico assim. E aqui tem obra, tem umas tênis aqui. Ah lá, a moça vai entrar na faixa, ó. Se liga. Ah lá. Não sei se ela criou muita coragem não. Porque o cara não respeitou aqui. Respeite, moça. Aí. Se eu respeite a moça. Não é não? É isso aí. Se eu respeite a pessoa que está na faixa. Aí. Caramba, essa parte aqui também está super cheia. Bem movimentada. Olha, Guaraná da praia. Guaraná da praia que é? Guaraná. Quero. Guaraná, Guaraná, Guaraná natural. Preciso, preciso. Aqui já começa outra praia, a praia da Jatiuca. Tem uma plaquinha ali na frente de início. A gente teve o cuidado, né, de escolher o melhor horário pra passar aqui, tá bom? Sim. São aproximadamente 6 horas agora. 6 horas da tarde. O horário de meio de semana que o pessoal está saindo do trabalho, tá saindo do colégio. Mas... Fica a dica aí pra não passar nesse horário. Pelo menos a gente tem uma noção do trânsito de que não é aquele engarrafamento terrível, né? Não. Não é desesperador, não tem ninguém brigando, bater. Dá pra ir de boa, dá pra andar de boa. Só que é o horário que tem mais trânsito. Com coincidência passamos nesse horário. Olha o Lulu da Pomerania ali. Ah, que bonitinho. É muito redondinho, né? É puro pelo. É muito engraçado, gente. As motocas aí. Muita moto, gente. Muita moto. Muita moto. O sinal já abriu, já fechou. Nossa, fechou rápido, né? Uhum. Olha lá, uma pipa, uma pipa passarinho. Que doido. Olha lá, uma pipa ráguia. Ai, que bonito. Que bonito. Que maneiro. Parece que o moço tá vendendo. Olha que bonito também a decoração de Natal aqui em cima, nos postes. É, a vantagem de passar mais a noitinha assim que a gente já começa a ver as decorações, né? Sim. Olha um duende. Parece a cara da Luna, não parece? Olha esse semáforo, ele fica todo verde na lateral também. Olha que bonito aqui também. Eu amo macei-z. Eu amo macei-z. MCZ. MCZ. Macei-z. 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 Aqui tem uma gíria que fala que macei-z é massa. Macei-z é massa, é verdade. Macei-z é massa, cara. Macei-z é massa. E é massa demais mesmo. Aqui tem um Papai Noel piscando em cima do poxa. Tá muito linda a decoração aqui. Nossa, olha que ruim do Google. Será que é pro pessoal acessar o Google aí? Nossa, fica ruim até de olhar. Dá a vista de olhar o telão. Vou acessar o Casal da Lavanda ali, ó. Aí mais umas estrelinhas aqui em cima de enfeite. Estrelas de Belém. Ah, tá tudo na temática da Copa, né? As árvores tapioca vendendo ali. Que inveja desse pessoal que passa correndo. Como é que tem tanta disposição pra correr, rapaz? Muita. É. A gente só tem energia, né? Ô. A gente pode parar numa vaguinha por aqui, ó. Uma vaguinha dessa aqui? Ah, não. Aquela não pode, preferencial. Preferencial. Não, aqui não tem vaga. Ah, tem sim. Tem uma, né? Aí. É uma vaga não, mas... Ah, é uma vaga. Dá pra entrar, né? É uma vaga. Ai, meu Deus. Estefaninha, onde é que a gente parou? Na frente de um monte de coco. Na frente de um monte de coco. Um monte de coco. Paramos aqui na beirinha da praia. Na beirinha, 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 beirinha. Quase pé na areia já. E sabe o que eu já vi ali? Tem um labrador ali, Estefani. Ih, a Luna vai latir. Olha lá. O pessoal sentado lá com um labradorzinho. A Luna já tá sentindo o cheiro. É, meu irmão. Só pode existir eu. Só pode eu. Essa Luna é uma figura, né? Ela quer que ela seja o único cachorro da face da terra. É, claro. Só eu. Só você, Luna. Trancou tudo aí? Trancado. Rapaz, a primeira buzinada que eu escutei aqui. O pessoal aqui é bem tranquilo no trânsito, sabia? O pessoal é bem educado. É. Só o que a gente falou. Mas a gente quase não ouve a buzina. É sério. Foi só eu falar com a buzina. Também são quase sete horas da tarde. Olha aí os cocos. Um monte de coco. Olha o mar agora como é que tá batendo. Ih, tem uma lagoa ali, Estefaninha. Olha que maneiro. É uma lagoinha. Que massa. Tipo a piscina natural, né? Legal, né? É porque a maré sobe, aí deve bater até aqui em cima. Quando abaixa, deve ficar a piscininha ali. É véia? É véia já? Onde eu ando? Ah, aquela ali tem 13. Oi? 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 Tá brava? A cara da Luna. Que coisa fofa. Olha, olha a sua babinha. Que brava. Que brava. Que brava. Poxa, não pôde. Como é o nome dela? Luma. Luma? Aquela lá é Luna. Luna. Obrigado, tchau. 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 Pessoal muito simpático. Aqui a cachorrinha dele chama Luma. Você viu? Chama Luma. Nossa, é prima mesmo. É o mesmo jeitinho da Luna. É o mesmo jeito de latir até. Só que ela tem 8 anos, mas já tá com a carinha da Luna, né? É. Tá com carinha de velhinha já. É. Fofa demais. Aqui a gente chegou super no movimento, ó. Badalação. Lá pra dentro tem uma avenida que vai lá pro fundo, pra cá praia. Galera fazendo um treino funcional aqui. Você sabe que eu sou o rei do treino funcional aqui, né? Ah, é? É, rapaz. É mesmo? Os nossos amigos do Rota Livre pelo Mundo, que tão lá na Tailândia, eles fazem isso aqui, ó. O Diego é professor de Educação Física. É verdade. Ele faz esse treinamento funcional, a gente já viu. E agora que eu vi aquele Habibs ali, que eu tô lembrando, a gente já parou ali pra comer. Rapaz. E aí, sabe o que que aconteceu? Eu abri a porta, botei a chave na porta, entrei na Kombi com as espirras na mão, fechei a porta, ficando lá com medo, daqui a pouco o Luiz falou, cadê a chave? Eu falei, ué, cadê a chave? Caramba. A chave não tava pendurada do lado de fora na porta de correr? Há um tempão. Mas isso foi há três anos atrás. Há três anos atrás. Na Kombi a lavanda primeira, né? É, é verdade. Eu tô lembrando agora desse Habibs, eu falei, ah, foi aqui que eu esqueci a chave na porta. O pior é que eu vi o pessoal malhando aqui, eu olhei pro Habibs do outro lado e tá 1,98 a espirra lá, Estevoninha. Gente, o pessoal malha de frente pro Habibs aqui. Como é que é isso? É maldade, né? É pra dar motivação mesmo, né? Mas, ó, 1,98 a espirra, acho que eu vou lá comer uma espirrinha. É bom, né? Comida árabe. A comida árabe brasileira, né? É uma brasileirada. Pra cá tem uns quiosques pra galera jantar, lanchar, tudo coloridinho pra Copa do Mundo, né? Temático. Temático. E tem também faixa de bicicleta, né? Toda orla tem a faixa de, tá lá, ciclofaixa. Tem tanto a ciclofaixa quanto essa faixa aqui, pra galera poder caminhar. Aqui já não tem mais aquela faixa verde. Aquela faixa verdinha que tinha não tem mais, só que ficou vermelho, então é ciclofaixa. E pra cá tem a calçada. Cadê você? Oi. Tô aqui. Aí, ó, tapioca da Idileusa ali e ali tapioca rosa de Saron. Maceió é massa demais. Fiquem ligados aí que nos próximos episódios a gente vai conhecer um pouco mais dessa cidade linda. Eu quero ir lá ver esse caminho de Moisés aí. Iremos. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece. Deixe seu like. Compartilha com um amigo. Se inscreve no canal. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo Mar de Maceió e... Pai!